Então, o bravo é difícil, mas não é pra ver, vamos lá. É que eu vou... Bom, minha irmã, não pode ver, vamos lá. Bom, minha irmã, não pode ver, vamos lá. Bom, minha irmã. Bom, minha irmã, não pode ver, vamos lá. Bom, minha irmã, não pode ver, vamos lá. Amém. 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 Isa. Whatever it is. gluten de la question. E aí 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 Amém. 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 Amém.